Oi, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Nós vamos ter papi hoje, tá? Eu vou trazer pra vocês um papi. E antes de mostrar o laço que nós vamos fazer hoje aqui no canal, próxima sexta-feira, 16 de novembro, nós vamos estar com o nosso sorteio, né? Os sorteios dos 10 mil inscritos, nós vamos estar sorteando 30 metros de fitas, ainda tá em tempo. O vídeo do sorteio tá aqui no canal, você pode comentar, tá? Que nós vamos estar sorteando na próxima sexta-feira, dia 16, tá bom? A qualquer momento a gente entra ao vivo pra estar fazendo esse sorteio. Vou deixar aqui no box de informação o link do canal da Rosana e a minha parceira de canal. Eu vou deixar também o Instagram, Armarinhos Dona Maria, onde ela disponibiliza de seus apliques, de biscuit, muita coisa lá, tá? Ela tá vendendo no seu armarinho. Vou deixar o Instagram, vocês podem estar entrando lá no Insta, chamando pelo direct que ela vai estar atendendo todo mundo que desejar, tá bom? São artigos maravilhosos, são lindos o trabalho da Rosana. Se inscreve no canal da Rosana, gente, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? O papo de hoje, olha que coisa mais fofa! Olha que laço arrebenta! Olha, meninas, que coisa maravilhosa! Coloquei na tiara, esse aqui, tá bom? Coloquei ele na tiara, usei essas cores, bem verão, bem brilho, tá? Você pode estar usando fim de ano, Natal e passou a época, você continua usando. Coloquei essa coroa, tá bom? E acompanhado com ela, vem essa pulseirinha muito linda, muito fofa, tá? O diferencial dela é que ela vem com um lacinho também muito lindo, pra tá combinando, meninas, com a tiara. Olha que coisinha fofa! Coloquei uma coroinha aqui dourada, coloquei outra cá, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha que tiara maravilhosa! Eu tô usando a fita de lourex com gorgurão, você pode estar usando ela todinha no setinho, que também dá super certo. Olha os detalhes dessa tiara, gente! Tem um laço de cima e um laço catavento embaixo, tá bom? Eu fiz esse na tiara, só tô mostrando aqui pra vocês estarem namorando, assim como eu, nos detalhes deste laço perfeito. Vou deixar aqui pra vocês estarem vendo. E fiz um no bico de pato também. Olha esta cor de laço! Gente, olha o aplique da Rosana aí, viu? Todos esses apliques aqui, essas coroinhas, esse sorvetinho, foi a Rosana que me mandou e vocês podem estar adquirindo no armarinho, armarinho Dona Maria, lá no Instagram, tá bom? Gente, olha que coisa mais linda, linda! Olha a pulseirinha que eu fiz, aí não sei se eu seguro lá, se eu seguro a pulseira, tá? A gente colocou, deixa eu dar uma focada, a gente colocou essa estrelinha aqui pra dar um charme lá no armarinho Dona Maria também, você tem ela disponível, você pode estar adquirindo. Foca, meu amor! Deixa eu ver... Deixa eu ver agora se focou! Pronto! Pronto! Tá? Olha que coisa linda! É muito fácil de fazer, você está aplicando. Gente, que laço é esse? Para tudo e bora assistir o vídeo, meus amores! Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Olha que coisa perfeita! Eu amo, gente, tudo isso! Beijo enorme no coração de vocês! Vamos lá, né? Aprender, fazer... Vou mostrar vocês a maneira que eu faço, tá? Aqui nós vamos fazer o laço catavento, eu tenho um pedaço da fita de número 9, com 44 centímetros, para a gente estar fazendo o catavento, tá bom? Eu vou pegar a minha fita, eu vou colocar assim, ó, nessa posição, para vocês estarem dando uma olhada, tá? É simples, eu vou fazer ele sem um gabarito, tá? Eu pego as duas pontas assim, ó, coloco assim, tá? Coloco assim, o que é que eu vou fazer aqui de diferente? Eu vou fazer uma medida mais ou menos de 3 centímetros nessa ponta e na de cá, tá? Não precisa ser aquela medida exata, pode dar um pouco a mais, um pouquinho a menos, é porque depois nós vamos fazer a ponta, tá? Cortando, tá? Então, eu pego a minha fita assim, desfocou novamente, parece que agora melhorou, eu pego a minha fita assim, de 44 centímetros, número 9, eu levo essa ponta para lá e essa para cá, tá? Eu faço isso, eu vou pegar aqui, eu vou fazer aqui só mais ou menos 3 centímetros, e a mesma coisa é na ponta de cá, você vai puxando e arrumando, é um laço fácil, eu só vou, é, fazer essa medida só para a gente ter uma noção, tá bom, gente? Se eu ver que uma ponta tá maior, dou uma ajeitadinha aqui, ó, só para a gente ter uma noção, não precisa ser exatamente, é, os 3 centímetros, tá? Pegando aqui uns alfinetes, que a Rosana mandou para mim, eu só vou dar uma segurada aqui, meninas, que é para mim achar o meio, tá? Para a gente achar o meio para fazer o alinhavo, tá bom? Eu vou chegar essa parte aqui de dentro, ó, unir elas, vou dar uma vincada aqui, para a gente estar fazendo um alinhavo, aí já tenho a medida aqui, a marcação, eu vou fazer, vou dar 8 pontos, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, Aí eu termino o quarto ponto, onde termina essa primeira fita, tá? Aí eu dou continuidade, 5, 6, 7, 8. Tô querendo correr aqui contra o tempo, para ver se dá tempo de eu mostrar a vocês como que eu faço a pulseirinha, tá? Feito isso, eu vou dar umas voltinhas aqui, meninas. E a gente tem vídeo aqui mostrando o catavento, tem, a gente usa muito, eu uso muito o catavento como base, em alguns, em muitos outros laços aqui eu gosto, vou dar uma puxadinha aqui, ó, vou deixar, depois eu vou cortar as pontas, tá bom? Vou deixar ele aqui reservado, e tô aqui com 30 centímetros, eu tenho 4 pedaços da fita de número 9, com 30 centímetros, tá? Para fazer o laço de cima, tá bom? Eu tô usando o cetim gorgurão, eu vou pegar a minha fita assim, eu quero que o cetim fique por dentro, tá? Eu vou pegar ela aqui, uma ponta para baixo, tá vendo? Aqui nessa ordem, onde tá a minha mão direita, a minha esquerda, eu faço isso. Desculpa, meninas. Vamos fazer uma marcação, misericórdia. Vamos marcar 10 centímetros, já esquecendo da marcação, nas duas pontas de cada fita, 10 aqui, e mais 10 aqui, tá bom? Já esquecendo da marcação. Então, você coloca um alfinete, um para cima, um para baixo. Então, do alfinete a ponta tem 10 centímetros, do alfinete a ponta 10 centímetros. Vamos lá. Vou pegar assim a minha fita, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Segura aqui, eu vou dobrar por cima, tá bom? Eu dobro por cima, deixa eu arrumar aqui essas fitas, dobro por cima, eu coloco meu dedo aqui, ó. Eu coloco meu dedo aqui, aí passa o barulho, eu tento... Aí, eu pauso o vídeo. Deixa focar agora, agora é focar. Nós dobramos por cima, não foi? Agora, eu coloco o dedo aqui, ó. Dobro para baixo. Abaixo. Focou. Dobro para baixo. E eu trago essa ponta aqui, ó, onde tá o alfinete. Tá vendo? Aí, eu seguro aqui, ó, menina. Seguro aqui. Esse mesmo alfinete eu tiro e vou segurar, tá bom? Aí, ela vai ficar reta novamente na minha direção. Então, eu vou dobrar para trás e para cima, de forma que ela fique rente também aqui nessa pontinha, tá vendo? Aí, a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo como é que fica? Retinho. Tá? Feito isso, eu tiro o alfinete de novo, prendo tudo. O que é que a gente vai fazendo e prendendo, certo? Feito isso, tá essa parte aqui, ó, essa parte de cima, a gente vai trazer para baixo, assim, ó. E, deixa eu tirar essa coisa aqui. Tá vendo aqui? Eu venho com ela aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá essa ponta aqui, né? Então, a outra marcação do alfinete nós vamos trazer para essa ponta, certo? Aqui, ó. Marcação do alfinete. Você vai colocar essa ponta aqui na marcação do alfinete. Gente, não é difícil, não. A gente pensa que atrapalha, mas não. Quero que todo mundo faça e goste, tá? Feito isso aqui, ó. A gente vai dobrar para cima. Tá? Dobrei para cima. Eu vou tirar esse alfinete. Vou prender tudo aqui, para a gente segurar. E essa ponta aqui, nós vamos trazer para aqui, ó. Nós vamos igualar ela aqui, nessa fita daqui do meio, ó. Quando eu desço ela aqui, ó, ela já fica aqui em cima. Pronto. Aí, agora, a gente vai ajeitar aqui, para ela ficar certinha em cima. Eu vou colocar outro alfinete. E vou fazer a outra parte com vocês, que é a mesma coisa. Do mesmo lado, tá? Ficando assim. Depois, aqui, a parte de trás. Depois que a gente alinhavar, vai ficar, ó, joia. Maravilha. Deixa eu medir dez centímetros. Aí, marquei dez centímetros em cada ponta. Tá? A mesma coisa. Eu pego uma das pontas aqui, para mim. Tá? Nós vemos assim. A gente vai vir assim, ó. Dobrando por cima, tá? A gente dobra assim. Feito isso, a gente põe o dedo aqui, ó, meninas. E traz para... Deixa eu ajeitar aqui. Tá só ajeitando aqui. É, porque fica passando, né? A gente prende aqui, aí fica a fita passando. Vamos lá. Tá aqui, assim. A gente vem com ela por cima. Dobra pra cá. Tá? E ajeitei e continuou do mesmo jeito. Feito isso, eu coloco o dedo aqui, ó. E trago pra trás. Tá vendo como é que ela vai formar aqui? Parecendo uma casinha, ó. Isso é colocar aqui pra trás. De forma que essa ponta aqui, ó. Fique aqui na marcação. Bem na pontinha. Aí, feito isso, eu vou tirar o alfinete e vou prender. Certo? Eu vou prender aqui o alfinete, tá? Aí, ela vai ficar reta aqui na minha frente. Vou trazer pra trás, reto. De forma que a marcação, que ela dobre bem aqui nessa ponta, ó, gente. Certinho aqui. Aí, a gente faz isso. Eu tiro o alfinete novamente. Acerto aqui as fitas. Deixa eu ver se eu prendo tudo. Não vai, não. Deixa eu pegar outro. Pronto. Pronto. Prendi, ficando assim, tá? Agora, eu venho pra cá, ó. Essa ponta de cima. Não é essa de baixo. É essa de cima aqui, ó. Aí, eu venho, ó. Com ele aqui por trás. E trago essa ponta para a marcação do alfinete. Tá vendo onde ficou? Feito isso. Deixa eu ajeitar aqui as fitas. Deixa eu colocar novamente aqui. Eu vou tirar esse alfinete. Eu vou ajeitar minhas fitas aqui, tá? Pronto. Agora, acertei. Vou pôr o alfinete de volta aqui, gente. E a fita ainda não tá ficando certa. Tá? Ficando assim. Eu vou pra cima. Pra cima. Pra cima. Tá? Aqui, ó. Respeitando esse limite aqui. Agora, eu vou tirar esse alfinete. Eu vou prender aqui. E essa ponta que tá aqui em cima. A gente vai colocar ela certinha por cima dessa daqui, ó. Se traz aqui, ó. Coloca aqui. Gente, é fácil demais de fazer. Porque o resultado é fantástico. Deixa eu colocar o trofinete. É cola, é linha, é... Ai, ficando assim as duas partes. Uma pra cima e uma pra baixo. Elas são iguais. Né? Você vê. Você colocando assim, ela fica igual. Mas nós vamos alinhavar assim. Vamos lá. Vamos para o alinhavo. Então, o alinhavo vai começar... Meu Deus, é tanta cola nessa... Tanta cola quente. O alinhavo vai começar nessa ponta aqui, ó. Nós vamos prender. Aqui tem duas. Tá vendo? E a parte de baixo. De cima para baixo, eu vou dar meu primeiro ponto. Olhando bem se eu prendi as três pontas, gente. Tem que ter certeza que as pontas estão todas presas. Aí, eu dei um ponto, aí eu puxo. Eu vou dar seis pontos até terminar aqui nessa fita aqui. Tá vendo? A gente vai alinhavar até aqui. Daqui até aqui. Nós vamos dar seis pontos. E olhando cima, embaixo, pra ver se tá tudo certo. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tiro essa ruma de alfinete. E o sexto ponto, ó, gente. Nós vamos encaixar tudo direitinho. Que tem uma fita por dentro nessa ponta aqui. Tem uma por dentro. Essa e essa. Então, tô mostrando a vocês pra gente... Pra ficar bem claro, né? Que a gente não errar. Pronto. Agora, a gente só vai puxar a primeira parte do laço. E está pronto. Certo? Não tá focando. Depois, ela foca. E vamos adiantar o vídeo. Vou arrumar aqui. Arrumar as pontas todas. Três. Aqui, que nem a outra... A primeira parte. Tem que... Prender tudo de cima para baixo. Eu não boto muito na pontinha, não, viu, gente? Pra não correr o risco... De não pegar as outras. Dois. Três. Vou tirar esse alfinete. Quatro. Cinco. E o sexto ponto. Esse pé vai pegar tudo aqui, ó. Parece que pegou, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é a parte de frente. Tá? E aqui é a parte de trás. Eu vou fechar o laço. Eu queria saber que essa coisa de cola aqui não quer sair... Ai, senhor. Deixa eu adiantar aqui. Pronto. Eu fecho o laço aqui. E eu vou arrematar. Eu não vou apertar muito ele, não. Tá? Só vou dar uma arrematada aqui. Agora vamos ajeitar ele aqui. Vou dar uma ajeitada. Ficando assim o nosso lacinho. Ai, meu Deus. Por que essa câmera não foca? É difícil focar. Ficando assim o nosso lacinho. A gente tem a base. Olha, meninas. Aqui a base. Nós vamos colocar o nosso laço em cima, tá? A gente tá fazendo... Olha que coisa maravilhosa. Meninas, sinceramente. Olha pra este laço. É puro luxo, viu? Aqui a pulseirinha. Tá aqui procurando o pedacinho de fita pra fazer o lacinho da pulseira. 13 centímetros pra gente tá fazendo o lacinho. É aquele lacinho... Uma gravatinha bem simples mesmo. Agora a minha agulha. Aqui. A gente dá seis pontinhos. Eu só tô fazendo assim só pra mostrar mesmo pra vocês. Aqui... Pra fazer, né? Todo mundo sabe fazer esse lacinho aqui. Passar a minha linha. Esse vídeo hoje vai ficar longo, viu, gente? Mas... Eu vou mostrar como é que eu amarro aqui a minha pulseira. Eu já deixei aqui, ó. Uma pulseira no nylon. Eu uso aquele fio de silicone. Que eu compro assim os rolinhos, sabe, meninas? Sei que não dá pra ver. Mas quem faz pulseira já sabe do que eu tô falando. O rolinho de silicone. Eu corto 22 centímetros do fio de silicone. Coloco... Eu tenho uma agulha bem grossa. Onde me auxilia, me facilita. E eu coloco as pérolas que eu quero trabalhar. Você pode alternar de tamanho. Tem gente que usa uns tipos de conta. Não sei, né? Então... Aí eu vou colocando aqui, ó, gente. Na agulha que fica muito mais fácil. Já perdi a ponta. Achei. Que fica mais fácil. Ah, Tati, como é que tu sabe que vai caber no braço de uma criança? Aqui, dependendo da criança, a partir de 4, 5 até 8 anos, essa pulseira vai dar no braço. Aí eu meço aqui, ó, meninas. 15 centímetros de pérola do que for. Eu vou colocar aqui dentro desse fio de silicone. De 15 a 16 centímetros de pérola. Ou o material que você for usar. A gente usa umas... Como é, meu Deus? Umas contas. Tem umas pérolas... Tem umas de plástico, né? Que ainda tá dando 14. Eu vou colocar mais duas. Tá? Tomara que dê pra vocês estarem visualizando. Que eu não posso estar toda hora pegando. Queria ver se adiantava isso aqui, né? Então, aqui deu 15 centímetros e meio. Aqui tem 15 centímetros e meio de pérola. Aqui eu pego, ó. Tô segurando bem, meninas, pra não correr o risco de soltar. Agora eu vou tirar a agulha. Tá? Eu vou tirar a agulha. Pego as duas pontinhas. E eu vou dar um nó. Eu dou um nó normal primeiro, tá? Eu dou um nó normal. E agora eu vou dar o segundo nó. Antes de eu puxar, eu dou três voltas com essa mesma ponta. Sabe? Por dentro. Uma. Será que tá dando pra vocês verem? Duas. Dei duas. Ai, deixa eu ver se eu pego. Dei duas e puxei. Mas eu normalmente dou três. Tá? Agora eu vou dar mais duas. Que é pra ficar bem seguro. Ai, meu Deus. É porque a ponta tá curta. Mas tem que ser curta mesmo. Pra gente não tá desperdiçando material, né, gente? Que tudo tem um custo. Será que eu não vou conseguir passar? Uma coisa é a gente fazer sem gravar, né, gente? Passou uma. Passou não, gente. Espera que eu vou passar duas vezes e volto, viu? Pronto. Passei, gente, por dentro. Agora eu vou puxar. Tá? Agora eu vou puxar aqui. De forma que eu fique um espaço mais ou menos que cabe é de uma a duas pérolas. Tá? Eu não vou deixar bem apertado, não. Vou deixar um espaço aqui porque a gente tem um laço pra colocar. Aí eu vou puxando aqui, ó, meninas. Pra ele segurar firme. O que acontece? Puxo, puxo, vou puxando e observando se ficou um espaçozinho aqui, tá? Então. E o nó já desmanchou aqui, quase. Não, desmanchou não. Aí eu puxo, pensei que coisa. Pronto. Eu deixo um espaço aqui, mais ou menos de uma pérola, tá vendo? Depois que eu puxei o nó, certo? Então, eu não vou ficar puxando muita coisa aqui, não, senão a gente vai perder muito tempo. Então. Aí eu corto as pontas, deixo o nozinho. Tô procurando um nozinho desse. Deixo o nozinho. Tá? O nozinho eu coloco pra dentro da pérola. Tá vendo o nozinho aqui, onde ficou? Tá vendo o nozinho? Então, eu pego uma das pérolas e passo o nozinho por dentro. Eu passo por dentro, que é pro nozinho ficar dentro da pérola. Deixa eu ver se eu consigo na de cá. Pronto. Eu deixo o nozinho dentro, escondido dentro da pérola. Pego o lacinho que a gente fez. Coloco aqui, ó. Tá vendo? Coloco aqui. Eu vou usar um pedacinho dessa fita. Tá? Ela tem um centímetro de largura. Já medi aqui. Já tá dando a medida a vocês. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui, ó, gente. Repara como é que eu faço, viu? Eu boto bem pouco. Espero dar uma esfriada um pouco. Certo? Eu espero ela dar uma esfriada um pouco. Pra depois eu estar colocando aqui, ó, essa parte que tá com o fio de silicone, que eu deixei o espaço. Aí eu deixo esfriar um pouquinho. Pra ela não correr o risco de arrebentar o fiozinho. Aí eu pego a fita. Coloco aqui, ó. Procurei a azulzinha ali, mas a branca tá valendo. Tá? E agora eu vou dar umas voltinhas aqui, tá bom? Duas, três voltinhas. Deixa eu cortar aqui. Eu já coloco um pouquinho de nada da cola aqui, ó. Só pra ela não soltar. Certo? Colocar aqui, ó. A gente vai virando aqui, tá vendo? E eu vou enrolar umas três voltas e volto. Aí, meninas, fiz só enrolar. Terminei aqui em cima. Eu não quero a emenda aqui embaixo, tá bom? Como ficou aqui a parte de trás. Eu vou tá colocando. Certo? Eu tenho essa cola aqui. Tem gente que... Você pode usar a Tecbond de número 2. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho. Pra tá prendendo isso aqui. Você pode tá usando um outro qualquer. Que você tiver. Vou esperar secar. Pronto. Prendi aqui a coroinha na minha pulseira, tá? Eu vou tá prendendo aqui rapidinho. Colocar ele aqui. Bem rápido. Tá? Porque do vídeo... Mas eu acho que deu pra pegar mais ou menos como que eu faço minhas pulseirinhas, gente. É bem simples. Quem sabe... Me conhece, sabe que eu gosto desse acabamento aqui. Tá? Eu vou fazer isso aqui. E vou colocar o miolo, tá bom? Eu já vou finalizar aqui, gente. Que o vídeo tá longo demais. Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado. Espero que goste. Tá bom, menina? Depois eu coloco o aplique dele. Ah, já esquecendo de arredondar as pontinhas. Tá vendo? Vou deixar ela bem redondinha. Como eu gosto. Tá? Só tô cortando aqui pra vocês verem. Depois eu vou selar. Certo? Vou colocar aqui o aplique no meio. Tá bom? Eu vou colocar uma coroinha aqui também. Certo? Espero que vocês gostem, gente. É mais uma dica aqui pro canal. É uma sugestão. Tá bom? As pontas desse ficou menor. Esse maior. Fica a seu critério. Tá bom, meninas? Vou dar o tamanho do laço. Sem o laço base. Ele tem aproximadamente 8 centímetros. Tá bom? Aqui estão as minhas pulseirinhas. Vocês podem estar montando seus kits e vendendo. Deus abençoe a vida de vocês. Grande beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.